Com a pandemia da Covid-19, as máscaras se tornaram o nosso principal acessório. No início, muito foi discutido sobre quem deveria usar ou até que ponto elas seriam eficazes para proteger as pessoas. Atualmente, o Ministério da Saúde recomenda o uso de máscaras em larga escala. E em nossa cidade, Juiz de Fora, assim como outras pelo país, foi publicado um decreto que exige a utilização de máscaras para transitar por ruas, espaços públicos, transportes coletivos e individuais. De fato, enquanto a vacina e um tratamento específico contra o coronavírus não chegam, o uso de máscaras, a higienização das mãos e o distanciamento social são as nossas proteções mais eficazes contra o coronavírus, especialmente para quem é obrigado a sair de casa. E uma preocupação que pesquisadores e autoridades de saúde têm é de que algumas pessoas, achando que estão completamente seguras só com o uso da máscara, deixem de tomar os outros cuidados. Ou ainda, que utilizem máscaras que não são tão eficazes quanto as recomendadas por órgãos de saúde. Então, como saber se a máscara é segura ou não? Para isso, precisamos observar os seguintes fatores. Se é possível respirar com a máscara Materiais muito grossos dificultam a respiração e esquentam a pele, causando incômodo. Se ela consegue se ajustar ao seu rosto Se estiver bem adaptada ao seu rosto, a máscara não escorrega ou aperta enquanto você fala ou respira. Alguns modelos têm, inclusive, um clipe nasal que ajuda a fixar a máscara no nariz. De que material a máscara é feita? Atualmente, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomenda que a máscara tenha três camadas. O ideal seria um forro de algodão, uma camada externa de poliéster e um filtro médio feito de polipropileno, também conhecido como TNT, que é uma resina de baixa densidade. Se não for ele, pode ser algum outro material que não seja tecido. E também conferir se o material é resistente. Uma tática é colocar a máscara contra a luz e ver se há muitos espaços vazios entre a costura. Se tiver, não serve. Também lembre-se que você vai precisar lavar a máscara diversas vezes. Depois de observar essas questões, aí sim você pode fazer ou aprovar seu modelo de máscara. As mais comuns atualmente são as máscaras de tecido, enquanto a cirúrgica é descartável, é indicada para profissionais da saúde, pessoas que estão com alguma doença, com suspeita de estar com a COVID-19 e profissionais que têm contato direto com o público. O tempo de proteção dessas máscaras pode variar. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, a máscara caseira feita com tecido deve ser trocada de 4 em 4 horas. Se ela ficar úmida antes disso, deve ser trocada também. Sempre que terminar de ser usada, a máscara de tecido deve ser lavada com água e sabão. Já a descartável deve ser sempre inutilizada após o uso e, em hipótese alguma, deve ser reaproveitada. Lembre-se sempre! O uso da máscara deve sempre ser acompanhado da higienização das mãos e o distanciamento social de, no mínimo, 2 metros. Respeite o trabalho dos pesquisadores e dos profissionais de saúde. Faça a sua parte por mim, por você e por todos nós. Use máscara!